Jó Oh, aleluia Jó perdeu tudo que tinha Mas ele disse, eu sei que o meu Redentor vive E por certo se levantará Cante comigo assim, ó Se alguém tentar te humilhar porque és crente E crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo Contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe Acusar Não se renda porque ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens Jó Não aguentaria Oh, aleluia Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe Não se corrompe Não se corrompe E falou pra todo inferno Escuta No saí do ventre da minha mãe E é no que voltarei E é no que voltarei E é no que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Deus me deu e ele mesmo tomou Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou ferir conchadas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto A mão de soma esse Deus e morre Como fala isso uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome